Música Obrigado Festa maravilhosa Está de parabéns Nessa apresentação Eu agradeço nesse instante A todas as pessoas que vieram Participar desse encontro Falando em cultura e falando em cantoria Quero agradecer ao poeta Júlio Ciscerra Música Fala tudo de amor e da vida E fala bem do direito Só nos resta agradecer Aqui a nosso prefeito Tudo que faz é bom E tudo que diz é perfeito Por tudo que já foi feito Se consagrou a vitória Por mais que passem cem anos Ficará tudo em memória Colocou mais um carrinho No livro da nossa história Onde fez a sua história Pra ajudar os cantadores E até ligo também É um dos dignos valores Viver de várias alegrias Com todos os seus elitores Levou os trabalhadores E até a próxima Coisas Em Legenda por Sônia Ruberti